Eu vou fazer uma trolagem com a minha mãe. A gente pegou a berrubinha dela e colocou isso aqui no caso dela. Vamos, vem. Eu vou trolagem. Coloca a mão. Coloca a mão aqui em cima. Ai, mãe, ai, mãe. Peraí, eu vou lá. Coloca a mão. Chora, chora. Fala aí, mãe. Vai lá, fala. Corre, corre. Fala aí, mãe. Fala aí, mãe. Oh, mãe. Oh, mãe. Você pega a nossa chance. O que é isso? Acho que quase me matou do coração. Filma. Não, Isa, que deu feito.